Eu agradeço muito esta oportunidade e queria, de facto, partilhar convosco alguns assuntos relacionados com estas, com as estrelas. E eu lembro-me uma história ali, num dos livros do grande comunicador de ciência, Carlos Sagan, que foi também um grande cientista, creio até antes de ser o comunicador de ciência que foi o grande divulgador, foi um grande cientista na área do Estudo do Sistema Solar, um grande influenciador de carreiras científicas, por exemplo, com aquele programa Cosmos, que uma parte de nós conhece, influenciaram não só para a astronomia, mas também pelo interesse pela ciência. Ele, a certa altura, quando estas coisas começavam a brotar no seu coração, na sua alma, esta complexidade do universo, este fascínio, ele dirigiu-se a uma biblioteca e pediu à bibliotecária, ou bibliotecária, eu não sei, ele conta isto num dos seus livros, que lhe trouxesse um livro sobre estrelas. E quando não é o seu espanto, quando o que lhe aparece é um magnífico livro sobre atrizes e atores de Hollywood. E ele explicou, não é dessas que eu quero, é das outras. Eu queria que viesse das outras. E então, nós vamos falar das outras galáxias, das outras estrelas, aqui. E esta imagem que eu aqui estou a mostrar, de alguma maneira, entronca bem naquilo que o meu colega José Afonso falou. É uma imagem recente, construída com base na informação de uma sonda espacial chamada Gaia, da Agência Espacial Europeia. Gaia? Gaia, exatamente, é o nome da... Não tem a ver com Vila Nova de Gaia. Não tem, não tem. Tem mais a ver com a deusa da Terra, creio eu. Pronto. E é uma imagem que mostra aqueles pontinhos, aquelas zonas escuras, mas cada pontinho daqueles é uma estrela, ou grupo de estrelas, se não puder ser resolvida, mas é uma imagem da nossa própria galáxia, isto é, da nossa hipercasa, de facto. E tem também aqui a vantagem, eu trago-a com orgulho, porque ela falou-se há bocado de sangue português, esta também tem sangue português, foi construída, digamos, e mostrada por um grupo liderado pelo meu querido amigo André Moitinho de Almeida, que é professor da Universidade de Lisboa, e com a sua equipa produziu esta imagem que é, de facto, muito rica, e que nos mostra a nossa galáxia tal como nós a podemos ver, porque, de facto, aquelas imagens fantásticas de galáxias exteriores, para a nossa não podemos fazer ainda por causa da distância. E a questão da distância é importante. Já agora, a propósito desta galá, dizer-lhes que um dos objetivos desta missão, que está ainda no espaço, é medir com grande precisão a distância às estrelas, e medir também a posição delas. E a posição e a distância são coisas importantes. Não está sempre a mudar, é? Está, é verdade, mas à escala com que nós estamos a pensar, as mudanças são mais lentas, mas já se detectam com grande rigor algumas dessas mudanças importantes. Eu, por exemplo, vou falar na questão da distância. Estávamos há bocado a falar da questão dos choques, mas para terem uma ideia, de facto, as estrelas, tal como disse o meu colega e muito bem, as estrelas dentro de uma galáxia, principalmente na periferia, estão relativamente afastadas uma das outras. Vamos só fazer aqui uma pequenina analogia. Se a distância da Terra ao Sol fosse um metro, vamos imaginar, a próxima estrela, que se chama Próxima Centauri, estaria em Aveiro. Portanto, estão, de facto, muito afastadas. É por isso que esta questão do choque, propriamente, não se coloca de uma forma tão veemente. E são imagens destas que nos permitem... Não mude, por favor. Não. Aquelas duas borbolhas luminosas é o quê? São galáxias, aquelas são galáxias também. Outras duas? Porque quando nós estávamos a fazer uma fotografia, apanhámos várias coisas pelo meio. Portanto, é uma galáxia... A nossa é este disco que está, nós estamos dentro dela. É como se nós estivéssemos a tirar uma fotografia deste teatro e estarmos aqui. Estamos dentro, não é? E só que apanhámos coisas pelo meio. E essas são aquelas... Neste caso, pelo meio, estarão mais longe da imagem. Ora, as estrelas, para aquela problemática que nos traz aqui hoje, são absolutamente essenciais. Porque se os planetas ou a Terra é a nossa casa, as estrelas são a fonte da energia para regular a nossa casa. E aqui tem um esquema, de facto, do sistema solar, com os planetas a uma, digamos, escala de tamanhos respeitada, não de distâncias. Porque se eu estivesse a fazer esta imagem que está à escala de distâncias, Neptune estaria lá fora. Está certo? Mas pelo menos para concentrar tudo numa imagem, esta imagem mostra-nos, de facto, o nosso sistema. E dá-nos lá, já ali, uma ideia de tamanhos. Sabem que eu tenho uma ideia que a astronomia serve-nos também para tirar um bocadinho das nossas peneiras. Porque nos coloquem em... que estão relativamente aos tamanhos. Já vamos ver concretamente essa imagem que mostra isso. Então, para falar de estrelas, como natural, a começar-nos a falar da nossa, o Sol, e no fundo que é uma estrela, uma enorme bola de gás, e já vou explicar o que é enorme, aqui neste contexto, de gás. Portanto, não é um local propício para a existência de vida e é quente. É um objeto quente. Não tem sólido lá no... Não tem sólido. Será tudo gás no interior, porque a temperatura é de tal maneira elevada, cresce que no interior de uma estrela como o Sol, isto será, digamos, um cartoon do que será se tivéssemos retirar um gomo, a temperatura do Sol andará à volta dos 14 milhões de graus. Não há hipótese de ser sólido devido a esta temperatura. Mas, na periferia, é um bocadinho mais fria. No caso do Sol, são só 6 mil graus. 6 mil graus é frio. Certo? Além do mais, é de facto um corpo grande, comparado, por exemplo, com a Terra. Nós estamos a falar de 1 para 100, em termos de tamanho. Para quem pode ver a imagem, temos aqui o Sol, e se tivéssemos a possibilidade de pegar na Terra e a colocar à beira do Sol, a diferença era daqui para aqui. Está certo? Nós somos aquela poeirinha, e aquela imagem mostra, de facto, uma comparação de tamanhos. Portanto, o Sol é cerca de 100 vezes maior do que a Terra, 10 vezes maior do que Júpiter, aproximadamente. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, como sabemos. E as estrelas nascem, o Sol nasceu, e as estrelas também, em nebulosa, já aqui foi falado nisso, são estruturas, essas sim, também muito grandes. Embora vão ouvir falar de grande e pequeno, de facto, é muito relativo, porque daqui a bocado vou-vos mostrar como é que o Sol se compara, em termos de tamanho, com outras estrelas. As nebulosas, aqui está uma imagem da nebulosa de Orião, uma nebulosa muito bonita, e são normalmente estruturas de gás e poeiras muito grandes, muito maiores que o sistema solar, que depois vão dar origem à formação de estrelas. Por processos que estão mais ou menos aqui contados, uma vez mais, nesta figura. Há, então, a nebulosa inicial, que entra, estando em rotação, depois vai dar origem a um disco. Há um corpo central que se começa a formar, e este percurso leva-nos depois até ao Sol, até à formação da estrela central e dos planetas à volta. Este processo demora poucos milhões de anos, e o Sol, na sequência da sua evolução, já acanda há cerca de 5 mil milhões de anos. Eu sei que isto são números muito grandes, são astronómicos, mas é da astronomia que estamos a falar hoje. Portanto, a gente tem direito de dizer estas coisas tão grandes. E, portanto, o processo de formação das estrelas passa por esta fase, a partir, justamente, de uma nuvem tão rarefeita, que começa a contrair, e vai dar, então, esta maravilhosa estrela e os planetas à volta. Mas as estrelas não são todas como o Sol. A gente costuma dizer, por exemplo, falámos há bocado na galáxia, na nossa galáxia, a Via Láctea, terá cerca de 100 mil milhões de estrelas. Elas não são todas iguais. Às vezes, por abuso de linguagem, dizemos, a nossa galáxia terá qualquer coisa como 100 mil milhões de sóis. Embora, quando queremos dizer isso, estamos a dizer 100 mil milhões de estrelas. Mas as estrelas não são todas iguais. Como nós não somos, as estrelas também não são. E têm, por exemplo, tamanhos muito diferentes. E aqui está um cartoon, uma vez mais, uma figura, que mostra diferenças de tamanhos. E é preciso esforço, boa vontade e paciência para encontrar o Sol naquela família que ali está. O Sol é um pontinho mais pequenino do que este meu laser vermelho. comparado com estrelas como esta, na constelação do Escudo, que é uma estrela que traz cerca de 2 mil vezes o tamanho do Sol. Portanto, o Sol já era grande. Mas à beira das outras estrelas fica mais pequenino. Está certo? Porque, de facto, mesmo na família das estrelas, o Sol é uma estrela pequena. Por exemplo, há que têm aqui estrelas mais conhecidas, Antares, na constelação do Escorpião, ou Betelgeuse, na constelação de Orião. Uma constelação que se vê muito bem nesta altura do ano. Se olharmos mais ou menos às 10 da noite para o Sul, encontramos aquela constelação bonita, que tem as Três Marias. Essa constelação, por baixo, ali na zona das Três Marias, está aquela nebulosa de Orião que vos mostrei há pouco. E as estrelas também não têm todas a mesma temperatura. Eu falei-vos das temperaturas serem da ordem dos 14 milhões de graus no centro do Sol. E essa temperatura, por exemplo, faz com que a estrela esteja no seu interior a transformar elementos químicos, particularmente a fazer, tecnicamente chamamos de uma reação termonuclear, transformação de hidrógeno em hélio. Isso é que faz com que a estrela viva tantos anos. E já vamos falar na questão da evolução. Mas há superfície, não são estes valores de temperatura, são mais baixos. O Sol tem cerca de 6 mil, eu disse. Mas há estrelas com cerca de 3 mil graus à sua superfície e cerca de 30 ou 50 mil à sua superfície. O que é curioso é que as estrelas são classificadas em termos de temperatura pela temperatura de superfície e não pela temperatura central. E talvez as senhoras e os senhores consigam intuir porquê. É que é extremamente difícil, é para não dizer impossível, determinar com grande rigor a temperatura no interior. Sabe-se que no caso do Sol são 14 milhões de graus, mas podem ser 14,5 ou 13,4, certo? E no caso das estrelas é muito difícil. Portanto, as estrelas são frequentemente classificadas em termos de temperatura pela sua temperatura de superfície, porque essa pode ser medida a partir da luz que nos chega das estrelas. Já agora, as cores também representam, de alguma maneira, a temperatura. E curiosamente isto vai contra a intuição. A gente fala nas cores quentes e nas cores frias, na moda. Aqui as cores quentes, curiosamente, é o azul. O vermelho são as cores... As estrelas vermelhas são as estrelas mais frias. Oi? Esta imagem que é que está, é uma imagem geral da evolução das estrelas, como as estrelas evoluem, dependendo da sua massa. Se for uma estrela como o Sol, ela vai partir, digamos, ambas partem da chamada nebulosa. Mas se for uma estrela pequena, quando o seu hidrogênio, o tal hidrogênio que está no centro, se terminar, ela vai transformar-se numa gigante vermelha, portanto, vai aumentar o seu tamanho. Algo que é crucial, por exemplo, para o assunto que estamos hoje a tratar. O Sol, daqui a muito tempo, é verdade, mas o Sol há de crescer. E o seu tamanho há de engolir, vai engolir a órbita de Mercúrio, vai engolir a órbita de Vénus, e vai ficar aqui muito perto da órbita da Terra. Estamos a falar de milhares de milhões de anos daqui. O Sol, toda a sua vida, vai durar cerca de 10 mil milhões de anos. Está a meio da sua vida. Já agora, faço aqui um pequeno parênteses, só com o seguinte intuito. Há aqui uma simetria nesta conferência. Primeiro, explicamos o canon, que é o que estamos agora a fazer com o Zé Manélio. Depois, vamos partir para esse cenário que mandou, que é o de termos que fugir daqui para fora, mais tarde ou mais cedo, porque de uma maneira ou de outra isto vai acabar. E então, aí é que conta a experiência dos exoplanetas e das Itamartins, porque falamos de vida fora da Terra, e depois, finalmente, a parte especulativa, isto é, como é que arrancamos daqui para fora e como é que vivemos nos confins do Universo, se isso tem alguma... Quais são os desafios que se representam? É aqui abordado pelo especulador de serviço, mas sempre baseado em fortes indícios científicos, naturalmente. Pronto, mas eu queria dizer que acabámos de chegar neste momento ao meio, a uma simetria desta conferência, e a partir daqui vamos começar a falar de coisas que têm a ver com o tal cenário dos homens terem que sair da Terra. Exatamente. Está tudo pensado, portanto. Muito bem. Então, e de facto, até o sol vai aumentar o seu tamanho e nessa altura, estamos a falar daqui há uns milhares, milhões de anos, a vida na Terra não será seguramente possível da maneira que nós a pensamos. Curiosamente, se fosse uma estrela maior, tipicamente, 8 a 10 vezes a massa do Sol, o percurso seria outro, se há aqui por baixo, e poderia vir a dar um buraco negro, que já se falou aqui profusamente. E, portanto, todos estes elementos são cruciais para começar a pensar, de facto, o que é isto de viver noutros sítios. E já agora, para terminar, a última imagem que fará a ligação com o meu colega Sérgio Sousa, que é esta que mostra a importância da estrela para que, por exemplo, a vida tenha aparecido na Terra da maneira que apareceu, se, por exemplo, o que mostra este gráfico, esta imagem, é que, se, por exemplo, até o Sol fosse uma estrela mais quente, provavelmente só seria possível formar vida mais longe, mas se, em contrapartida, o Sol fosse uma estrela mais fria, e estou a referir-me à temperatura de superfície, provavelmente a Terra ter-se formado, isto é, a vida ter-se formado mais perto da estrela. E, portanto, nós estamos nesta situação aqui, e esta zona é absolutamente crucial para perceber como é que, de facto, um planeta pode albregar a vida, como podem imaginar, Mercúrio está demasiado perto do Sol. Estamos a falar da zona habitável. A chamada zona habitável, exatamente, não podia chamar o nome. Então, quer dizer que varia? Ela varia e varia... Consoante à natureza da estrela... E da sua própria evolução, porque, seguramente, que quando nós tivermos, chegámos a uma fase em que o nosso Sol se transforme numa gigante vermelha, a própria zona habitável deixa de estar no sítio onde está. Sim. E, portanto, ela varia. Ela varia em função do tipo de estrela e do Sol. Mas isso leva-nos a pensar que hoje a zona habitável é a Terra, se varia, amanhã, não pomos uma escala ou amanhã. É Marte. Pode ser. Pode ser. Não há ainda estudos completamente fechados, mas pode ser. E se dá-nos algum tempo, algum espaço de manobra? Ah, seguramente. Temos muito tempo. Vamos arrancar-nos. Temos muito tempo. Eu termino. Foi um prazer. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Bem, falámos de estrelas pelos vistos não temos que escolher apenas um bom planeta, temos também escolher uma boa estrela. Exatamente. Sendo que a mais próxima está a que distância? A mais próxima está aproximadamente a 4 anos-luz. 4 anos-luz. Sendo que um ano-luz é o tempo percorrido pela... Descubri, a distância percorrida pela Lua durante um ano. É muito longe. Sendo que a luz anda a 300 mil km por segundo. Por segundo. Portanto, é fazer as contas. Sim. e sendo que já agora... Só para reportar uma coisa que foi dito pelo meu colega José Afonso, a luz que nós estamos agora a ver da próxima Centauri, da tal estrela, estamos a ver como ela era há 4 anos atrás, não como ela é agora. Certo? Portanto, é a mesma questão que há bocado se falava relativamente às galáxias, porque há um tempo da luz, isto é, o universo não é online. O universo já pode ter desaparecido todo. Uma parte seguramente desapareceu, uma parte sim, e a gente não sabe, somos últimos a saber. Hora é chegar a cá. Exatamente. Somos últimos a saber. Então, e além disso, essa questão das estrelas, o que há daqui até lá é vácuo, vazio? Não, não é um... Há poeira, não há, é outro corpo com uma estrela. Por exemplo, o próprio sistema solar tem uma estrela, mas tem naturalmente, tem planetas, tem cometas, tem asteroides, tem uma série de pequenos corpos que polulam o nosso sistema. o nosso sistema. E esses pequenos corpos não podem sair da influência de uma estrela? Ah, isso é muito engraçado, claro que sim, com certeza. Há uns meses atrás foi anunciada uma descoberta de que estaria no sistema solar um cometa que terá vindo de uma outra estrela, tendo em conta as características da sua órbita. E, portanto, com certeza, está de facto tudo interligado, está muito ligado, sim. Então, mas vamos agora já aqui começar um bocadinho da especulação, já vamos para os exoplanetas que dizem também que entramos lá na batéria no osso da questão. Se lançarmos lá numa nave espacial alguém sair da Terra e abandonar o sistema solar, sim, senhor. não choca contra nada até encontrar outra estrela, até encontrar outro sistema solar. Vamos lá ver. Nós lá fizemos isso, não levava pessoas. As missões Voyager e Pioneer que saíram nos anos 70 e 80. Já abandonaram o sistema solar? Já estarão nos... Não propriamente o sistema... Porque o sistema solar de facto é muito grande. Ainda não saíram completamente do sistema solar. A última, digamos, a última fronteira será uma coisa chamada a nuvem d'Orte que está muito longe. Eu diria, talvez, uns 100... umas 100 unidades... 100 mil unidades astronómicas. Unidade astronómica, já agora, é a distância da Terra ao Sol. 100 mil? Sim, é essa distância que nos separa. É bastante. Então quase toca na outra... Não, elas tocam-se, as duas tocam-se. As duas estrelas, os dois sistemas quase que tocam. Sim, sim. Então podemos chocar contra uma data de coisas. Pois, mas uma vez mais, o Universo, apesar de tudo, o espaço é muito vazio entre coisas dessas perigosas. Por exemplo, essas missões espaciais tiveram que passar pela cintura das Troides. E passaram também pela chamada cintura de corpo. apesar de haver milhões de cometas e não sei o que, milhões de corpos, mesmo assim, o espaço é tão grande que a maior probabilidade é, ao acaso, não se chocar com nenhuma delas. Ou seja, deixe-me dizer isto de outra maneira. Se nós fôssemos abandonados ou acaso numa galáxia, a probabilidade de acertar numa estrela era baixa. Posso dizer as coisas assim. Está bem. Pronto. Então, muito obrigado. Muito obrigado a eu. Mais uma vez. Aplausos. 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 Aplausos.